O nosso tema de hoje é liderança, ou seja, líder e chefe. E vamos falar de líder e chefe. Há muitos que estão aí que são líderes, uns são chefes. Então vamos começar. Eu sei que muitos estão do outro lado, que são líderes, uns são chefes, uns gostam de ser líder, uns gostam de ser chefes, uns gostariam de ser líder, uns gostariam de ser chefes, ou vice-versa. Uns acham que são líderes, e uns, outros acham que são chefes. Alguns, é assim que acontece na vida real. Alguns pretendem ser chefes, alguns pretendem ser líder, e alguns não sabem o que eles querem. E alguns, inclusive, têm líderes, e outros têm chefes. Diga-me aí, quem tu és líder, chefe, as duas coisas, nenhuma das duas. Mas, o que tu és líder, chefe, alguma coisa, nenhuma das duas. Como vocês sabem, que eu não gosto muito de definir coisas. Eu vou direto ao assunto. Eu não gosto muito do lógico, eu vou no outro. Por isso, hoje, vou puxar aqui a Bíblia. Tudo passa, amanhã tudo será esquecido. O meu livro, vocês sabem que no meu livro existe um capítulo inteiro sobre liderança. Um capítulo inteiro sobre liderança. Capítulo inteiro sobre liderança. Liderança. Capítulo inteiro. E eu vou na página 145 para ler Liderança. Está aqui. 145 Liderança. 145 Liderança. No meu livro, tudo passa, mas nem tudo será esquecido. Diz o seguinte. Liderança. Quando estás na posição de líder e surge uma situação que te tira o controlo, mesmo assim, deves manter a postura. Deves convencer os teus liderados de que está tudo sob controle. E nunca mostrar que estás aflito, mesmo que a situação já não esteja sob o teu controle. Um líder só deve desistir ou render-se quando dispara a última bala. Um comandante só deve abandonar o barco depois do último marinheiro ou o último passageiro sair do barco. É assim que os grandes líderes entraram na história. Inspirando, salvando, ajudando, servindo os outros. Há ocasiões que o líder é confundido com o herói. Mas líder é líder. Herói é herói. Herói morre pela sua pátria. Morre pelos seus. É o passo que um líder inspira, serve, ajuda, cria, aliás, cria seguidores, fãs e torna-se ídolo. Líder não repreende. Ele orienta. Ensina. Mostra como se faz. Líder sabe o que é gestão. Líder gere pessoas, coisas, conflitos, lar, relação, filhos, dinheiro, tempo e etc. Todos podem cozinhar. Mas cada chefe de cozinha sabe que tipo de ingrediente deve ou não deve colocar na panela. O tempo que a comida deve ficar ao lume. É assim que são os líderes. Sabem colocar as suas certas nos lugares certos no tempo certo. Líder. Já vi um bom motorista a trabalhar no escritório. Como já vi um bom administradora a trabalhar como motorista. E é aí que o líder é chamado. Ser líder e aprenda a gerir a boca e os olhos. Essa parte é muito fofa, né? Ser líder e aprenda a gerir a boca e os olhos. Ser filho. Ah, não. A boca, os olhos e os ouvidos. A cita completa. Ser líder e inteligente. Ser líder. Ser líder. Terá sempre solução. Porque líder que é líder tem sempre uma solução na ponta da língua. É. Ser líder e manter sempre na liderança. Do livro tudo passa, mas nem tudo será esquecido. Que é a minha cábula que eu trago sempre. Ok? Então, bora lá. E tu? Tu és líder, és chef. Como é que é? De tudo que tu acabaste de ouvir neste momento. O que é que tu és? És um líder? És um chef? Que tipo de pessoa tu és? Tu tem... Sabe gerir a tua boca, os teus ouvidos, os teus olhos. Sabe gerir isso tudo. És líder ou é ex-chefe? A diferença é enorme entre líder e ex-chefe. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter uma mínima noção disto. Porque, na verdade, como acabamos de ver nessa frase do livro tudo passa, mas nem tudo será esquecido. Sobre liderança. O chefe... O chefe é aquele. O chefe gosta de sentir chefe. O chefe é mesmo o chefe. Só o fato de ele ser chefe, já vive como chefe. Lembram? Vocês conhecem muito bem. Inclusive, há chefes que começam dentro das nossas casas. Aquele pai-chefe, que só dá ordens, que só manda, que só toma decisões. O chefe não quer saber o que se passa com as pessoas. O chefe não quer saber o que está acontecendo. O chefe sabe que ele é o chefe, deve se manter como chefe e deve manter o nível de chefe. O chefe só sabe que todo mundo deve girar em volta dele. Todas as decisões devem vir na cabeça dele como chefe. Ao passo que um líder... Olha, meus amigos. Líder. Líder é outro nível. Líder. Líder olha as coisas como líder. Líder sabe que aquela posição que ele tomou como líder, aquela posição onde foi colocado... Porque tem competência para liderar pessoas, tem competência para criar conexões, tem competência para liderar coisas, tem competência para gerir. Só que há uma outra coisa que se confunda aí. Entre líder e gestor. Meus amigos. Há uma diferença enorme entre líder e gestor. Líder é aquela pessoa que sobe na árvore e diz... Grita alto. Está naquela árvore? Alto. Sobe na árvore. Todo mundo perdido. Perdido. Estamos perdidos. O líder sobe na árvore. Naquele árvore bem alto. E grita. Pessoal! Estamos perdidos na floresta. Esse é o líder. O líder abre caminho. O líder toma de antemão. O líder vai na frente. O líder dá iniciativa. O líder ensina. O líder motiva. O líder mostra como é que se faz. Esse é o líder. Ok? O líder é aquela pessoa... Por exemplo... Há um matagal enorme. O líder pega na enxada e capina. Abre. Abre o caminho. Abre aquilo. Líder. Esse é o trabalho do líder. Líder vai na frente. Mostra como é que se faz. Faz. Ensina a fazer. Líder. A pessoa que está na liderança deve ter estas competências. Para abrir o caminho. Para o gestor. Vem. Está entendendo? O líder no matagal. Pega na enxada. Pega no trator. Pega no sei do que. Abre o caminho. Esse é o líder que capina. Abre. Abre tudo aquilo. Depois vem o gestor. O gestor é aquela pessoa que vem depois que diz... Oh! Para aí, meu amigo. Já capinaram. Está tudo bem. Agora vamos dividir. Vamos colocar janguba ali. Vamos colocar mandioca ali. Vamos colocar tomate ali. Esse é o gestor. Aquela pessoa que vem colocar cada coisa no seu devido lugar. Aquela pessoa que vem arrumar as coisas. Esse é o gestor. E muitas vezes as pessoas confundem o líder e o gestor. Agora. Um líder pode ser gestor. Inclusive, eu digo isso no meu livro. O líder pode ser gestor. Eu posso ser líder. Que capina. Inclusive, o exemplo que estou a dar aqui é muito básico de capinar. As nossas mamães, elas próprias capinam. A lavra dela capina. Eu nasci no mato. Eu sou do sonho. Tenho essa experiência. Capina, lavra. E ao mesmo tempo, vai fazer a gestão do espaço para plantar cada coisa no seu devido lugar. Por isso, tu podes ser líder e tu podes ser gestor ao mesmo tempo. Agora, chefe. O chefe não. O chefe senta e fica assim. Diz, olha. Comece a capinar. O chefe. O chefe manda. O chefe tem patente. O chefe não se suja. O chefe para e diz. Pessoal. Esse capim até logo às 16. Quero isso tudo limpo. Quero essa lavra toda bem lavrada. Começa a lavrar. Começa a trabalhar. O chefe não se suja. Porque ele é chefe. O chefe manda. O chefe dá ordem. O chefe simplesmente toma decisões. Dá ordem. Manda as suas trabalhas. Fica lá em cima do muro a olhar. Eu sou chefe. Não posso me sujar. Inclusive, o chefe, se houvesse a possibilidade das suas mastigarem. Mastigarem para ele. Engolirem para ele. O chefe faria isso. Porque o chefe fica ali. Ele é só chefe. Já viram aqueles papais na vossa casa? Aqueles pais em casa. Que quando chegam não fazem nada. Até para pegar água para se servir. Tem que chamar o empregado. Empregado. Vem me servir água. Mulher, vem me servir água. Filho, vem. Porque ele é chefe. Há muitos chefe dentro das nossas casas. Chefe que não faz nada. Não faz nada. Tudo. Fica. Parece criança. Fica. Parece que ele precisa de babais para lhe servirem. O chefe precisa disso. Diferente do líder. O líder diz. Dá. Dá isso aqui. Onde está aquilo? Vou fazer. Pega. Faz. Faz. Dá iniciativas. Começa. Vai na frente. Começa a fazer. O chefe também pode ser gestor. Aquele chefe que diz assim. Tu pega ali. Tu faz isso. Isso coloca ali. Isso coloca ali. Isso traz aqui. O chefe também consegue ser gestor. Ok? O chefe pode ser gestor. Só que o líder pode ser gestor e líder. O chefe também pode ser gestor e líder. Só que onde está a diferença? Há pessoas que são mesmo gestores. Há pessoas que só têm capacidade para gerir. Não têm capacidade para liderar. Principalmente para liderar pessoas. Ok? Principalmente para liderar pessoas. Liderar pessoas é uma das áreas muito, muito complexas. Como chamam de recursos humanos. Inclusive o ser humano passou a ser um recurso. Um recurso. Por quê? Porque gerir pessoas é uma coisa muito, muito, muito para frente. Então agora, liderar a pessoa é mais difícil ainda. Por que um líder? Desculpa. O líder cria seguidores. O líder cria seguidores. Cria fãs. O líder vira ídolo. Inclusive muitas vezes o líder é confundido com o herói. Por quê? Porque o herói é aquela pessoa que salva as pessoas. O líder não precisa salvar as pessoas. O líder educa. O líder orienta. O líder dá ferramentas suficientes. O líder olha para a equipa e capacita a sua equipa. O líder olha qual deles pode fazer o quê. O que é que falta para cada liderado meu. O que é que eu posso fazer para ajudar. Líder ajuda as pessoas a crescerem. Ok? O líder é isso. Enquanto que o chefe fica ali e fala. Olha, tu disseste que no teu currículo, tu disseste que tu és formado, sei lá. Agora faz. O chefe não. O líder não. O líder diz, sabes fazer, precisa de ajuda. Olha, tu és formado na coisa X, mas na minha empresa isso faz assim, 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 assim. Pega as tuas competências e coloca aqui. O chefe não. O chefe dá ordem. O chefe só quer que as coisas aconteçam quando e como ele quer. O chefe não se dá muita volta. O chefe fica, parece que precisa de babás. O chefe precisa de servidores. O chefe quer que tudo lhe chegue onde está. O chefe, inclusive... Há chefes que... Eu já fui tropa, falo, sabe disso. Há chefes que, inclusive, até para roer unha. Precisa de alguém para roer as unhas. Precisa disso, porque ele é chefe. Precisa para lhe calçar a bota. Precisa para lhe fazer... E o líder não. O líder inspira. O líder inspira. O líder trabalha com credibilidade. O líder dá esperança nas pessoas. O líder olha para as pessoas e diz... Olha, pessoal, vamos fazer isso. Acredita em mim. O líder motiva. O líder olha para as pessoas, capacita as pessoas. O líder traz as pessoas de baixo para cima. O líder levanta as pessoas. O líder não carrega as pessoas nas costas. Mas diz nas pessoas... Olhem para mim e sigam. Não é porque fica nas costas. Fica nas minhas costas. Não. O líder não faz isso. O líder diz... Sigam. Façam o que eu faço. Façam do jeito que eu faço. O chefe diz... Não. Façam o que eu falo. Não façam o que eu faço. Está vendo a diferença? O líder fala o seguinte... Façam do jeito que eu estou a fazer. Confiem em mim. Vai dar certo. Vai funcionar. Sigam. Sigam a minha trans e vamos. Passo na dianteira. O chefe diz o quê? Homens. Façam o que eu falo. Não façam o que eu faço. Até aí. Estão compreendendo, meus amigos? Está tranquilo? Está encaixado? Os chefes têm o hábito de falar bonito. Os chefes falam bonito. E, na verdade, meu amigo, falar bonito não é falar o certo. Não significa dizer que só porque tu falas bonito, falas um português bonito, falas um português afinado, cresceste natuga, estudaste com branco, que tu... Não. O falar bonito não é falar o certo. O chefe tem aquilo. Acha que fala um português bonito, tem um palpite fofo, é coerente nas palavras. Porque ele é chefe. E chega lá, começa a dizer, chega lá, 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 lá. Enquanto, às vezes, um líder bom com sotaque, eu, por exemplo, eu tenho sotaque, eu sou do sonho, né? Cícara, sou do sonho. Falar que congo, que solongo, tenho sotaque. E eu sou líder. Lixado. Ok? E vou dar mais outro exemplo. Há um líder que algumas pessoas preferem apagar na história, chamado Jonas Malheiro Savim. O Savim tinha sotaque. Era um grande líder. E falava mesmo, então, tinha ainda sotaque do sul. E outro líder que eu muito gosto. Jesus Cristo. D-Jaz. Christ. Super líder. E meus amigos, procurem um livro chamado Mestre dos Mestres. De Augusto Cury. É um livro que fala sobre a inteligência de Jesus Cristo fora da Bíblia, fora da religião. Estudar a inteligência dele, ele como pessoa, ele como ser humano. Procurem esse livro e leiam. O Jesus Cristo era um super líder. E se vocês virem, mesmo nos teatros, mesmo nos filmes, mesmo na Bíblia, o Jesus Cristo está sempre à frente. Ou seja, pessoal, eu vou começar e sigam-me. E para aquelas pessoas que leem a Bíblia, que acreditam na Bíblia, Jesus Cristo desceu na água e disse, Pedro, siga-me. Ele não disse, Pedro, desça do barco e siga. Não. Ele disse, Pedro, siga-me. Estão entenderam qual é a diferença quando estamos a falar de líder? Estão percebendo? O líder mostra o caminho. O líder abre o caminho. O líder avança e diz, vamos. O líder quer que as pessoas lhe sigam. O líder quer que as pessoas venham atrás dele. Não carregando as pessoas nas costas. Não metendo a comida, a papa feita na boca das pessoas. Não. O líder forma. O líder treina as pessoas. O líder capacita o seu liderado. O líder cria confiança. O líder é franco. O líder olha nos olhos e fala com franqueza. O chefe não. O chefe não. O chefe não. O chefe simplesmente faz o que lhe apetece. O chefe diz, xinga, 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 tira, tira e acabou. O chefe não quer saber. Bora lá, meus amigos. Você acha que esse live, alguém está do outro lado, não está assistindo e que deveria estar aqui para assistir? Chame essa pessoa para vir aqui. Chame essa pessoa. Enquanto isso, eu dou aqui um golozinho. Você acha que não é fofa do provocador da mente? Certo. Estão a perceber? Está tudo lá. O chefe não quer saber. O chefe simplesmente faz o que acha. O chefe simplesmente dá ordem. O chefe simplesmente dá uma decisão. O chefe nem consulta mais as pessoas. O chefe, até para pedir a opinião, tem vergonha. Até para pedir a opinião, tem vergonha. O chefe, até para pedir desculpa, tem dificuldade. Porque ele é chefe. O chefe pensa que se pedir opinião, se pedir desculpa, está se rebaixado. É isso que o chefe pensa. Porque ele acha que é o chefe. Ele tem a última palavra. Ele tem a única palavra. A palavra dele é sempre ordem. Aquilo que ele fala é sempre que é válido. O líder não. O líder consulta as pessoas. Consulta as pessoas com quem trabalha. O líder pede opinião. O líder pede desculpa. O líder também pede orientação. Para além de orientar, o líder também pede a orientação dos seus liderados. Então, tu que és pai. És chefe de família simplesmente. És um líder. És um gestor da tua família. Tu que és chefe ou líder. Ou que dirige pessoas em casa, na escola, na igreja, na rua, nos amigos. O que é que tu tens sido nessa vida? As pessoas com quem tu trabalha. Tu tens sido líder? Gestor? As duas coisas? Tu tens sido chefe? Gestor? As duas coisas? Tu tens sido o quê? Olha para os teus comportamentos. Até aqui onde chegamos. Até tudo que eu já falei nesses quase 30 minutos. Olha para os teus comportamentos. Olha para o jeito que tu tens te comportado. O que é que tu tens sido? Líder? Gestor? Líder, gestor? Chefe? Chefe, gestor? Tu tens sido chefe, líder? Como é que isso fica? Eu ainda não sei. Como é que tem sido? Vão tomando nota. Vão tomando nota. Mano, há pessoas a ganharem, aproveitarem, aprendendo, apontando e anotando. Tu, o que é que tu tens sido? Se tu achas que tens sido a pessoa errada, toma uma decisão, meu mano. E melhora. Nunca é tarde para melhorar. Nunca é tarde para aprender. Tu podes melhorar sempre. Basta ter essa consciência, tomar a decisão. Eu começo a melhorar a tua vida. Automaticamente eu começo a melhorar a vida das pessoas que estão ao teu lado. Por quê? Porque o líder orienta as pessoas. As pessoas admiram o líder. As pessoas seguem o líder porque admiram. As pessoas seguem o líder porque confiam. As pessoas seguem o líder porque acreditam no líder. Porque o líder é franco. Quando tu és líder. Quando tu deixas de ser chefe e passes a ser líder. As pessoas começam a fazer coisas por ti. Tu estás em uma empresa como líder. As pessoas começam a fazer às vezes coisas por ti. Não pela empresa. Talvez aquela pessoa que diz assim. Eu não posso decepcionar o meu chefe. Não posso decepcionar o meu boss. Porque ele tem sido muito fixe comigo. Então eu vou trabalhar em casa. Para bater meta. Eu venho trabalhar sábado. Vou fazer hora extra. Só para não comprometer a equipa. Só para não comprometer a meta do meu boss. Por quê? Porque as pessoas te admiram. As pessoas têm consideração por ti. Por tu ser líder. O chefe não. As pessoas dizem essa foda. A empresa me paga das 8 às 17. Tu é embora. É minha hora do almoço. Não vou trabalhar mais. Mas acaba só o documento X. Não. É hora do almoço. Tu é ir embora. Hoje é fim de semana. Hoje é sexta-feira. Tu é ir embora. Por quê? Porque tu é chefe. Tu te comportas como chefe. As pessoas não têm aquilo. Não olham para ti como... É importante que ele esteja ali. O chefe não tem empatia. Quando o líder tem muita empatia. O líder olha para as pessoas. Se coloca na posição das pessoas. O líder dá 100% para as pessoas crescerem. O líder ajuda as pessoas crescerem. O líder pega nas mãos das pessoas e dizem. Vamos. Vocês são capazes. Vocês conseguem. Ou vocês conseguem. Sigam a minha voz. Façam assim, assim, assim. O primeiro passo é esse. O segundo passo é esse. Depois desse passo faça isso. O líder faz isso. O chefe diz, não. Não quero saber. Faça. E se fizer demais, vou te despedir. Vou te punir. Por isso, olha para aquilo que tu tens sido. Como pai, como amigo, como irmão. Como professor. Como amigo. O que é que tu tens sido? Como marido, como namorado, como namorada, como esposa. Tu tens sido líder, chefe. Tu só dás ordem na tua casa. Na tua relação, só dá ultimatos. Como é que tem sido? Ou negocias com a tua esposa, com teu marido, com a tua namorada, com teu namorado, com teus filhos. Tu negocias ainda com teus filhos? Ou ouves ainda apenas opinião. Como é que tem sido? Ou é daquele só. E é esse ponto final. Como é que tem sido? Toma decisão, meu mano. Olha os teus comportamentos. Olha aquilo que tu tens feito. Toma decisão. Nunca é tarde para mudarmos. Nunca é tarde para crescermos. Nunca é tarde para irmos para frente. Ok? E é importante que tu tenhas isso. É importante que tu aprendas isso. É importante que tu tome decisão. É importante que tu comeces a dar algum passo. Não fique estagnado. Faça sempre check-up da tua vida. Olha o comportamento que tens tido. É por isso que é importante que eu estou vendo em uma palestra como esta. E é por isso que muitas pessoas, inclusive, fogem de estar aqui no nosso live. Fogem por quê? Porque sabem que eu dou. Eu dou. Por isso é importante. Não é só dor. Porque quando a pessoa está aleijada, quando a pessoa está ferida, para a ferida curar, os médicos têm que fazer outra ferida. Por exemplo, tu te cortaste. O médico precisa de agulha para acusar aquilo. Se for a laser, hoje tecnologia é outro nível, né? Mas o médico precisa acusar. Ou seja, o médico para acusar a ferida para curar, precisa fazer outras feridas. Então não fica com medo da dor, da mudança. A mudança tem muita dor. Cria dor, traz dor. Mas não deves ficar com medo da mudança. Tenha uma consciência. Faça uma revisão. Faça check-up de ti. O que é que eu tenho sido? Chefe ou líder? Ok. O que é que eu faço? Que feedback tenho tido? Como é que as pessoas que trabalham comigo, as pessoas que estão ao meu redor se comportam? As pessoas me sentem medo? As pessoas me respeitam? As pessoas me admiram? Me idolatram? As pessoas me seguem? E tomam uma decisão. O que é que tu queres? Se tu... Imagina que nesse momento tu pensas na tua equipa. Olha, cada um de vocês faça a carta anônima e traga aqui na empresa falando de mim. O que é que a tua equipa vai dizer? Que tipo de palavra tu vais ter? Está percebendo que eu quero chegar, meu mano? Então é importante que tu tomasse essa decisão. Pensa nisso tudo. Cartas anônimas. Façam cartas no computador sem assinar e tragam aqui. Colocam num sítio. Sem ninguém ver quem meteu a carta. O que é que o teu pessoal vai falar de ti? Por isso tu podes fazer essa reflexão. Tu me toma uma decisão. Se é para mudar, muda. Nas tuas amizades. Como é que tem sido? O que é que teus amigos falam atrás de ti? Te olham como líder? Teus amigos te seguem? Te admiram? Tu inspiras os teus amigos? Ou tu tens sido chato no grupo dos amigos? Como é que tem sido? Como é que teus amigos olham para ti? Não, ainda sou puto. Não estou a liderar ninguém. Não, tu lideras. E não sabes. Porque nas brincadeiras tu estás lá. Ou a liderar ou a chefiar. Quem tu tens sido? Quando tu estás a brincar com as outras crianças, com os brinquedos. Como é que tu tens sido? O que é que fazes? Quando estás lá a jogar Playstation com tu esbrada. Como é que tu ficas com o comando? Partilhas o comando? Ensinas o outro a jogar? Como é que tem sido? Tu tens sido chefe? Toma uma decisão, Apontece. Mano, diz que o provocador da mente provocou-me na sexta-feira. Por isso, toma uma decisão, mano. Tu tens sido líder ou chefe? Ah, não. Eu não trabalho, só tenho marido. Como é que tens sido tu e teu marido? Tu tens sido líder? Tu tens sido chefe na tua família, no teu namorado, no teu marido, nas tuas amigas, nos teus amigos, na tua namorada. Como é que tens sido? São perguntas para pensar, para refletir. Eu não estou aqui para provocar, para chatear ninguém. Simplesmente para provocar. Vocês sabem que eu sou daqueles. O vendedor de sonhos. O gestor de pessoas e as emoções das pessoas. Como eu digo sempre, o meu negócio é tornar grande aquele assistente pequeno e maior quem é grande. E a ideia é esta aqui. Quando eu venho aqui, é para trazer reflexões. É para você refletir. Aliás, provocadoramente trata as coisas como tu. É para tu refletires. E a hora é essa. O que eu estou a falar, tudo que te toca, todo aprendizado que tu agarras agora, aponta. Toda ficha que cai aponta. É importante. É importante. E toma uma decisão. Quem é que tem sido durante a tua vida? E quem é que tu queres continuar a ser? Um líder? Um chefe? Um gestor? Um líder gestor? Um chefe gestor? Ou nenhuma dessas coisas? O que é que tu queres ser? Algumas falam. Dizem, eu não tenho até perfil de líder. Eu prefiro ficar atrás. E há. Mas como é que tem sido quando tu tens a oportunidade de falar? Quando tu estás à frente de alguma coisa? Quando estás com a palavra? As palavras que tu falas para as pessoas? As tuas palavras incentivam? As tuas palavras motivam? As tuas palavras ajudam as pessoas a crescerem? Ou mandam as pessoas para baixo? Eu falo muito pouco. Chieta. Eu não falo quase nada. Boa. E como é que tem sido? Será que tu sabes ouvir? Será que tu ouves as pessoas com quem convives? As pessoas que tu lideras? Tu ouves pelo menos? Escutas? Tu consegues praticar a escuta atenta? Tu tens tido a escuta estruturada de ouvir todo mundo e ter conclusões? Tu sabes colocar as peças certas? Tu sabes liderar as pessoas? Ou tu simplesmente tens um chefe? Que quase que não tens ouvido? Quase que não ouves ninguém? Eu fui numa empresa hoje e reclamei algo. Alguém disse assim. Chieta. Tens toda a razão. E eu concordo. Inclusive o que está a acontecer na minha... Eu não faço isso na minha escena. Mas o meu chefe não ouve ninguém. Ele não ouve ninguém. Ele dá ordem e nós só cumprimos. Fiquei tão triste ver jovens. Inclusive esse chefe é jovem também. O funcionário disse que o chefe não ouve ninguém. Não ouve ninguém. Filma a instituição. O chefe não ouve ninguém. Fiquei triste. Porque ele é jovem. E os funcionários são todos jovens. Simplesmente este chefe tamputou os seus liderados. Por quê? Porque eles às vezes têm uma coisa tão importante para dar como subsídio. E simplesmente eles não falam. Porque o chefe não ouve. O chefe não ouve. Só fala. O chefe só critica. O chefe só vai lá para agribir quando as funhas estão erradas. O chefe só vai lá para bombardear. Ele não ouve. É jovem. Fiquei muito triste. Porque eu sou jovem. Quando eu vejo jovem que tem um comportamento de chefe. Um comportamento antigo. Um comportamento caducado. Eu fico mal disposto. Sair daquela loja mal disposto. Porque no século XXI. No ano 2020 com Covid isso não pode mais acontecer. Aquele chefe precisa. Eu vou voltar lá para ele vender os meus serviços. Por quê? Porque aquele chefe precisa. Lá tem jovens bons. Jovens com talento. Mas ele não deixa os jovens fazendo aquilo que querem. Ele não deixa os jovens opinarem. Porque ele é chefe. Ele é chefe. Se fosse líder eu vos garanto, meu amigo. Quando tu és líder e ouve toda a tua equipa. Ouve todas as sugestões. Perde as opiniões. Tu cresce. A empresa cresce. O negócio cresce. Por quê? Porque o líder ouve todo mundo. Cada um na tua equipa. Cada um na tua família. Cada um no teu grupo. Na tua rede social. No teu grupo de amigos. Tem algo para te acrescentar. Tem algo para te ajudar a crescer. Porque o líder olha as coisas. Olha o negócio como um jogo. E todo líder entra no jogo para ganhar. O líder entra no jogo para ganhar. E no final do jogo o líder festeja. Por quê? Porque ele é líder. O líder aprendeu a jogar para ganhar. E festeja por quê? Porque ele sabe que jogou com a equipa. Ganhou com a equipa. E festeja com a equipa. O chefe não. O chefe joga para ele. Ele faz as coisas para no final do dia. Ter louro para ele. Para ter a coroa para ele. Porque ele é chefe. Inclusive existem aqueles chefes que fazem coisas e assinam. Não é ele que fez. Quem fez é a equipa. É alguém da equipa. Mas ninguém da equipa assina o relator. Ele que assina. Porque ele é o chefe. E manda o relator na direção da empresa. Assinado por ele. Nem sequer faz menção. Que o fulano, a minha adjunta, o fulano que fez aquilo. Não faz isso. Porque ele é chefe. Ele rouba. O chefe rouba o protagonismo do pessoal. Da sua equipa. Rouba o protagonismo para ele. Inclusive o chefe tem medo que alguém da equipa cresça. Porque ele tem medo que essa pessoa que subiu na equipa. Que cresceu. Me tira do lugar. O líder não. O líder quer que todo mundo seja capaz. O líder quer que toda a equipa seja inteligente. Seja capaz de fazer. E depois ele vai liderar essas pessoas. O líder procura pessoas mais inteligentes que ele para colocar na equipa. E ele vai liderar essas pessoas. Por quê? Porque ele é o líder. O chefe não. O chefe inclusive mata o talento daquelas pessoas inteligentes que ele tem na equipa. Porque ele não dá oportunidade. Nem de crescimento. Nem de progresso. Nem ouve. Nem escuta conselhos dos outros. Porque ele é chefe. O líder não. O líder está lá. O líder ouve de todos. E cresce com a equipa. E ajuda. E ajuda a que a equipa. Aquelas ouvas opiniões da equipa. Busca na equipa. Como é que podemos fazer. Como é que faria. Como é que se faz. E traz disso. Ele agora começa a liderar essas pessoas. Esse é o líder. O líder procura pessoas mais inteligentes que ele. E coloca na sua equipa. Por quê? Porque no fim do dia. Ele ganha. E a equipa ganha. O líder festeja. O líder celebra. O líder é grato. O líder agradece. O líder. Olha no olho do seu funcionário. Da sua esposa. Do marido. Do filho. Do sei lá. Do amigo. E agradece. E festeja com ele. Por quê? Porque ele é líder. O chefe não. O chefe quando a equipa fatura. Ele recebe o prêmio. Até viaja. Vai se esconder para festejar. Com as pequenas. Ou com os pequenos. Hum. Fia da caixa. Fazem isso. Por quê? Porque não quer nem partilhar alegria. Na hora da fuba. Na poeira. Estava lá todo mundo a bombar. Mas quando a coisa dá certo. O chefe foge. O líder não. O líder diz. Não. Não fui eu que venci. Foi a equipa. E esse prêmio não é para mim. É da equipa. Não fui eu que tive essa ideia. Eu fulano ou a fulana da minha equipa. Não sou eu que organizei isso. É a minha esposa. Não sou eu que fiz aquilo. É o meu esposo. É o meu namorado. É o meu sei lá o quê. É o meu. É o seu líder. É assim que acontece na minha equipa. Quando alguém traz uma ideia. Nós damos mérito. O mérito ele é fulano. Não. O trabalho está bem arrumado. Certo. Eu por exemplo. Não é minha responsabilidade. Organizar os textos. De revisar os textos. Tem a diretora administrativa da minha empresa. Que organiza isso. Eu trabalho dela. E ela faz bem. Quando alguém fala. Isso é bonito. Está fixo. Digo fixo. Eu só fiz até aqui. A parte fulana que eu fiz. É a diretora administrativa da minha empresa. Que cuida. Que faz a correção dos textos. A organização dos papéis. Dos fascículos. Tudo sei daquê. É a nossa assistente que faz. E digo. Ela que fez. Esse é o líder. Que não tem medo disso. Que não tem medo de falar. Das boas coisas que a sua equipa faz. É o líder que faz. O chefe não. O chefe abafa. Inclusive. Quando sabe que. A pessoa que fez uma coisa bonita. Vai ser vista. Vai brilhar. Ele é capaz de. De mandar essa pessoa. Para ir trabalhar no cadentão. Hoje. Olha. Hoje tu não vai trabalhar no escritor. Vai trabalhar. Vai fazer trabalho do campo. Por quê? Porque o chefe máximo. Vem fazer visita. Vai conhecer as pessoas. Para não se cruzar. Para não saber. Que tem outra pessoa que faz. Que não é ele. Ele chota. Dá folga. Despede. Dispensa. A pessoa que faz. O líder rouba o protagonismo da pessoa que faz. O chefe, aliás. Rouba o protagonismo da pessoa que faz. O líder não. O líder diz. Tem uma reunião importante. Mas vens comigo. Porque tu. És um abraço direto. Tu. Tu faz as coisas. Tu sabes das coisas. O chefe rouba as ideias. E assume o título. Eu é que fiz. O líder não. O líder diz. O fulano ou fulano da minha equipe é que fez. O líder está sempre a treinar o seu pessoal. O líder está a dar sempre informações. Não importa. Se é um curso, sei lá o que. Mas está sempre a orientar. O líder está sempre ali a orientar as pessoas. O chefe, I don't care. Eu não sou teu pai para te ensinar. Te aprendesses. Aprenda aí. O dono da empresa que deve te ensinar. E ele sabe. Ele guarda as coisas boas para ele. Ele guarda a inteligência. Ele guarda o conhecimento para ele. Os outros a foda. Esse é o chefe. O líder diz não. Isso que eu sei. Posso partilhar. Aliás, eu não inventei isso. Eu não inventei o conhecimento. Isso existe. Eu também aprendi de alguém. É isso que eu faço aqui. O meu trabalho. O meu negócio é tornar grande quem se sente pequeno. E maior quem se sente grande. É por isso que todas as sextas-feiras eu venho aqui fazer palestras grátis. Palestras boas. Temas interessantes. Eu investigo e venho aqui para vos orientar. E eu digo, leia o livro X. Tem isso. Leia o livro X. Vai encontrar isso. Isso está no meu livro. Estou sempre a dizer isso. Por quê? Porque eu não tenho medo. Aliás, é uma das frases que eu falo muito. E eu acabei de postar isso essa semana. A árvore que planta bem as suas raízes não vacila com tempestade. E o líder. E o líder quando orienta as suas pessoas dizem. Não, eu aprendi isso com xieta. Por isso, meus amigos. Quando aprendes com alguém. Dá título na pessoa que te ensinou. Diz que o fulano é que me ensinou. Hoje faço bem graças ao fulano. Não custa nada. Inclusive muitas pessoas aí roubam ideias. Chefes. Cabulam. Chefes. Filha das caixas. Chefes. E depois não diz que o fulano é que deu. Muda alguma coisa. Inclusive às vezes faz tão mal porque copiou. É só vergonha de dizer que não fui eu que inventei. Foi fulano. Essa vergonha vai inventando. Vai tentando dar vírgula. Dar erro. Quando deveria trazer a coisa. Trazer uma cópia. Diz, olha. Isso aqui não fui eu que inventei. É o fulano que me ensinou. Por isso eu estou aqui a vos ensinar. Porque eu aprendi com fulano. Simples. Líder. Nem todo. Essa é uma pergunta que me fazem sempre. Chieta. Será que todo mundo nasce líder? Ou existem líderes inatos? Certo. Há pessoas que nascem líder. Seja por perfil comportamental. Ou liderança. Há pessoas que nascem líder. Inclusive algumas pessoas que tu vês a família toda. São pessoas que sempre tem a mesma veia de liderança. Mas liderança crias. Liderança treinas. Tu podes ser líder. Não importa qual é o teu perfil comportamental. Simplesmente tu precisa saber que tipo de liderança vais exercer. Existem vários tipos de liderança. Tu precisa ver que tipo de liderança é o teu perfil perfeito. Que encaixa no teu perfil. E tu começas a treinar aquela liderança. Olha para os outros líderes que tem o mesmo perfil que tu. E olha que coisas fazem. E aprendem com esses líderes. E começam a aplicar na tua vida. E diz que não fui eu que inventei. Me ensinaram. Porque as coisas que tu vai falar aqui. Não estou a inventar. Não estou a criar. Livros. Cursos. Treinamento. Vídeos. Filmes. Conversas. É muito estudo. É muita coisa na minha cabeça. É por isso que eu fico aqui. Às vezes faço um rascunho básico para ver. O que é que... É só para ter uma coisa comum. Mas basicamente vocês veem. Eu falo. Eu falo. Tu vai tirar. Olhar para o ecrã. É assim que eu faço. Porque eu aprendi. Bebi dos líderes. Olhei para pessoas que tinham perfil que eu gosto. Eu fui aprendendo. Por isso. Deixa de ser chefe. Começa a ser líder. Em todo o sítio onde tu passas. E se tu for líder. Vais plantar. Tu vais plantar uma imagem na cabeça de alguém. E essa imagem vai crescer. Essa pessoa vai ser grata. Porque tu vais ensinar a pessoa a ser grata. Os líderes ensinam a pessoa a ser grata. Porque líderes fazem pessoas se tornarem grandes. Os líderes pegam na pessoa e dizem. Vamos. Sobe. Sobe. O líder pega no pessoal das pessoas que trabalham com as pessoas que ele lidera. Transforma essas pessoas como escada. E ele sabe que para subir. Precisa de uma escada. E sobe com essas pessoas. Depois um a um vão subindo. Todo mundo vai subir. O chefe diz. Segurem a escada. E olham como é que eu vou subir. E ele apoia a escada nas pessoas. Ele sobe porque sabe que deixou as pessoas firmes. Deixou as pessoas que lhe admiram. Pessoas que acreditam nele. E ele sobe naquelas casas com firmeza. Porque sabe que esses pessoas não vão lhe deixar cair. E depois diz. Viram como é que eu subi? Agora um a um começam a subir. Diferente do chefe. O chefe sobe na cabeça das pessoas. Pisa. E sobe. Repito. O chefe pisa na cabeça das pessoas. E sobe. Ele sozinho. Os outros ficam aqui embaixo com dor. O líder não. O líder diz. Segurem a escada para eu subir. Depois me sigam. Vejam. Do jeito que eu estou a subir. Sigam. O chefe pisa nas cabeças das pessoas. O chefe diminui as pessoas. O chefe olha para as coisas de uma forma negativa. O líder olha as coisas de uma forma positiva. O líder motiva. Diz. Olha. Vocês vão conseguir. Porque eu estou a enxergar qualquer coisa que vocês não estão a enxergar. Como eu disse no princípio. O líder sobe na árvore. Diz. Nós estamos perdidos. Ah. Nós estamos perdidos. Nós estamos. Na floresta. O caminho. É ali. O líder olha. O caminho é ali. Sigam. Eu vou para frente. Vou. Vou. Vou pegar mais uma coisa aqui. Que está aqui. Que eu anotei. Diz o seguinte. O líder. Os líderes melhoram constantemente o nível da sua equipa. Fazendo de cada encontro uma oportunidade para avaliar, orientar e construir autoconfiança. Em cada encontro, seja de trabalho, o líder está sempre ali a olhar. O que é que o outro está a falhar? O que é que o outro está a errar? E está lá. Está sempre a ensinar. Está sempre a treinar. O líder dá sempre autoconfiança na sua equipa. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que ele precisa de uma escada. Pessoas fortes que saibam segurar a escada. Onde ele vai subir. É por isso que está sempre a motivar. Está sempre a treinar. Está sempre a mandar para cima. Está sempre a dar autoconfiança. Está sempre a usar a empatia para as pessoas com quem ele trabalha. Com quem convive. Então sempre que estás em frente a pessoa. Seja líder. Distribua algo positivo. Motiva as pessoas. Dá algo que vale a pena. Que a pessoa olha para si. Sim senhor. Se não fosse o Cheta. Eu estava lixado. O líder é aquela pessoa boa. O líder tira a medida várias vezes. Essa é a regra do carpinteiro. O carpinteiro tira a medida uma vez. Depois confirma a medida. E depois corta. Ou seja. A regra do carpinteiro diz o seguinte. Tira a medida duas vezes. E corta uma vez. Repito. E essa vai ser a nossa palavra-chave de hoje. Tirar a medida duas vezes. E cortar uma vez. Essa é a palavra-chave de hoje. Palavra do dia. Seja líder. E aprenda a tirar a medida duas vezes. E corta uma vez. Essa é a regra do carpinteiro. Que vai ser a nossa palavra-chave de hoje. Ok? O líder olha. Ensina. Dá a segunda chance. Dá a segunda oportunidade. Depois diz. Só piso. Tu podes fazer. Por quê? Porque ele distribuiu a tua confiança. Dá firmeza nas pessoas. É franco. É verdadeiro. É autêntico. Está sempre ali a ensinar. Está sempre ali a orientar. Está sempre ali para treinar as pessoas. Está a entrar? Eu adoro isso. Vou ler mais outra notação que eu fiz aqui. Os líderes certificam-se que a sua equipa não conhece apenas a visão. Mas que vive e respira. Entenderam? O líder certifica-se porque todo líder tem uma visão. Tem uma visão onde ele quer ir com a sua equipa. A meta que quer bater. O objetivo que estão a trabalhar. Então ele ajuda a equipa não só a viver essa visão. Como a respirar a visão. O líder diz. Nós temos que fazer isso. Assim. Se tu és líder, tu tens que ter a capacidade de ligar para o teu funcionário durante as três da manhã com sono. Ele pergunta. Onde é que está a coisa X? Como é que se faz a coisa X? O teu funcionário tem que saber que isso se faz assim. A coisa X está guardada no sítio tal. Porque ele aprendeu. Liga para o teu funcionário às três da manhã com sono. E fala. Como é que se faz a coisa X? O teu funcionário tem que saber por quê. Por que é que nós estamos a trabalhar? Ele sabe. Tem que saber explicar. Por quê? Porque tu és líder. Tu ensinaste. Tu mostraste. Tu esclareceste a visão numa linguagem simples. Muitos complicam porque falam bonito. Não é falar bonito. É falar o certo. Sováculo é sováculo. Xila é Xila. Fala o que as pessoas entendem. Então quando tu és líder. Deves aprender a falar o que as pessoas entendem. Clareza. Usa clareza. Compreensão. A tua equipa deve compreender. E tu tens que te certificar que a tua equipa compreendeu. É por isso que a nossa palavra chave, a palavra do dia é esta. Tira as medidas duas vezes e corta uma vez. O líder deve certificar-se que a equipa percebeu. Que a equipa aprendeu. Que a equipa sabe fazer. Não seja chefe. O chefe não quer saber. Sabe, sabe. Não sabe se vira. Tu deve ser líder. Tira as medidas duas vezes. Ensina o teu pessoal. Certifica. Mostra. E depois confirma. Aprenderam? Conseguem fazer sem mim? Vão? Eu confio em vocês. Porque vocês aprenderam comigo. E eu sei que vocês que estão assistindo a esse vídeo. Que estão assistindo a esse live nesse momento. Estão aprendendo comigo. E vocês vão ser bons líderes. Por isso vão tomando as vossas decisões. Vão anotando as decisões. E vão ser bons líderes a partir de hoje. Nas vossas casas. Com as vossas famílias. Com os vossos filhos. Nas vossas andanças. Com os vossos amigos. No vosso serviço. Na igreja. Na escola. Todos os que vocês vão. Quem aprende comigo se torna um líder verdadeiro. Quem aprende comigo torna-se grande. Quem se sente pequeno e passa na minha mão. Torna-se grande. Sega no processo de coaching. Sega no meu treinamento. Sega nas informações. Quem passa na minha mão. Aprende. Porque eu aprendi com pessoas. Eu aprendi com pessoas. Eu aprendi com grandes líderes. E eu peguei a ferramenta dessas líderes. Mastiguei. E eu estou a passar para ti. Por isso aprenda meu amigo. Tudo que eu disser que for importante para ti. Aponta. Anota. Toma uma decisão. Treina. 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 Leia todos os dias. Aprenda todos os dias. Cada dia que tu aprender. Tu vas a aprender. Cada vez que tu aprender alguma coisa. E aprender. 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 Aprender a mesma coisa. Tu vas ser capaz. Tu vas ser capaz. Vai te capacitando cada dia que tu aprende. Repete. Faz de novo. Cria isso hábito. Quando aquilo virar hábito na tua cabeça. Tu vais ter habilidades. Ok? Um dia nós vamos falar desse tema. A diferença entre habilidades e competência. Ser competente e ter habilidades. São duas coisas. Então quando tu treinas várias vezes. Aquilo que tu já sabes fazer. Tu vais ter habilidades. É importante tu aprender várias vezes. A mesma coisa. E aprender com outras formas. E aprender com outras formas. De outra forma. Com outras pessoas. Não fica fixo numa única forma. Aconteceu há dias. Mas foi quando. Foi na terça-feira. Foi numa das lojas. Fui numa das lojas. É loja de cidadão. Como chamam. Onde se fazem resiste. Para pedir boletim de óbito. A senhora simplesmente disse. Isto é errado. Não vou fazer. Porque eu sempre fiz assim. Não. Minha senhora. A data que meteram em cima. Que era para pôr embaixo. Não quero saber. Tem que estar embaixo. Porque eu faço assim. E sempre fiz assim. Não aprenda só de uma outra forma. Aprenda a olhar de uma outra forma. É por isso que tu como líder. Tens que ouvir. Tens que aprender com as pessoas. Com quem trabalha. E não só com as pessoas. Com quem trabalha. Porta vir com as pessoas de fora também. Porta. É importante. O líder é aprender. 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 E quando tu líderes. Aprender. Pratica com o teu pessoal. Traga esse conhecimento. Com o teu pessoal. Ensina. Ensina todo mundo. Tu aprende. O teu pessoal aprende. Todo mundo aprende. A tua equipa. Fica forte. Ninguém mais vence a tua equipa. Se tu treina toda a tua equipa. Toda a tua equipa fica craque. Vocês vão ganhar sempre. E quando a tua equipa ganha. Quem ganha. És tu. Não seja chefe. Queres comer sozinho. Queres ganhar sozinho. Não faça isso. Aprenda a ganhar com a equipa. Aprenda a ganhar com a tua equipa. Seja líder. Não seja chefe. O chefe. É aquele esperto. Que só almoça. Não janta. Está vendo? Esse é o chefe. E tu precisa ser líder. Mata bicha. Lancha. Almoça. Lancha. Porque tu és líder. Está todo mundo a te servir. Porque tu andaste a ensinar. Tu ajudaste todos a crescerem. Como tu ajudaste o teu pessoal a crescer. Toda pessoa te serve. Lembra o que eu disse naquela hora? O líder inclusive trabalha com pessoas inteligentes. Pega pessoas inteligentes e coloca na sua equipa. E vai aprendendo com essas pessoas inteligentes todos os dias. Diferente do chefe. O chefe mata a competência das pessoas importantes. Deixa eu abrir aqui um parênteses para mandar um grande abraço ao meu mestre. Ao meu mentor, ao meu professor. Deu uma honra para o meu mestre estar do outro lado a me validar ainda por cima. Obrigado Marcelo. Me up grande para si, meu mestre. Viram o que eu acabei de fazer há pouco tempo? Por quê? Porque eu tive um mestre. Tive um líder. Ele passou a minha ferramenta. E eu estou aqui a dizer. Obrigado fulano porque me tornaste, me ajudaste. Me ajudaste a crescer. Eu dou mérito ao mestre. Embora que o mestre diz. Não, o mérito é teu. Tu fizeste por ti. Tu puxaste. Lutaste. Sim. Mas. Quando tu aprendes. Como eu disse naquela hora. Não cabula só. Diga que é o fulano que me ensinou. Aprendi com o fulano. Não copia só. E apagar o nome da pessoa. Tu deve ser líder todos os dias. Aprenda a dar mérito a quem merece. Aprenda a dar patente a quem fez. Diz que o fulano é que me ensinou. O fulano é que me deu. O fulano é que me serviu. Diga isso. Mesmo vocês que gostam de tratar mal as empregadas armadas em chefe. Vocês precisam aprender a tratar bem as empregadas domésticas. Porque se são armadas em chefe. Simplesmente ficam aí a mandar as empregadas domésticas. Tratando como se fosse pessoas qualquer. Sem nenhuma empatia. Trata a empregada como se fosse a empregada. Quando a empregada cuida da tua casa. Cuida da tua comida. Cuida da tua roupa. Entende isso, meu amigo? Entende isso? Por isso, seja líder. A tua empregada deve olhar para ti como... Nada. Eu não posso fazer mal essa pessoa. Essa pessoa é tão importante na minha vida. A tua empregada tem que olhar isso. Da forma que me tratam nessa casa. Da forma que... Nunca vou fazer mal. Vocês não. Eu vou sair de empregada. Inclusive, coxe na comida. Então, por que vocês me tratam mal? Estão armados em chefe? Ouve suas conversas das empregadas. Vão ouvir o que elas falam. Meu chefe, ele viu. Hoje, comeu o monsovaco. Peguei a batata doce. Depois que eu fritei. É, por quê? Porque tu não estás armado em chefe. Tratas mal as empregadas. Aprenda a ser líder. E quando a comida está boa, diz a empregada. Dona fulana. Aplausos para ti. Cuiou. Cuiou ou não cuou? Cuiou. Grande prato. Não custa nada. Vocês não. Vocês esperam quando a empregada salga a comida. Ele chama. Dona fulana! Já te disse. Não salga a comida. Salga. Não. Quando a comida está boa. Chama a empregada. Valida a empregada. Diz. Hoje, dona fulana. Mua! E faça mais quando ela acerta. Faça menos quando erra. Aí vez, alguma vez, ignora. Deixa passar na dificuldade esportiva. Seja líder em todo o sítio onde passar. Tu serás modelo. As pessoas vão olhar para ti como um espelho. E quando tu tiveres pessoas que olharem como um espelho. Está no espelho. O espelho, tu olha para o espelho e tu vê a tua imagem. E quando as pessoas te olham como um espelho, tu cresces. As pessoas crescem. E essas pessoas que aprendem contigo bem, como as pessoas que aprendem comigo, as pessoas que passam na minha mão. Seja no processo de coaching, seja no ensinamento, seja nas formações. Aprendem bem. E essas pessoas são pessoas melhoradas. E melhoram todas as pessoas com quem convivem e com quem trabalham. Por quê? Porque aprenderam e melhoraram. Por isso, meus amigos, sejam, aprendam, façam, servam. O líder serve. O líder primeiro serve, depois que é servido. O líder, lembra que eu li no meu livro, que eu li aqui? O líder é o último a descer no barco, quando o barco começa a afundar. Enquanto o último marinheiro, enquanto o último passageiro não sair do barco, o líder, o comandante, não pula. Por isso, seja líder. Não seja chefe. O chefe não quer saber. Me proteja, me proteja. Se a tira... Ah, vamos lá morrer, pá. Seja líder. Seja modelo. Crie a estrutura para ti e para as pessoas que trabalham contigo. As pessoas vão dizer, sim, senhor. Desde que eu passei na mão do fulano, eu melhorei. As pessoas que passam na tua mão, tem que aprender sempre, tem que olhar para ti. Não tem aquelas pessoas que olham para ti, não. Nada. O meu bolso mesmo, não é pelo salário. Ele pode não me pagar esse mês mesmo. Eu vou trabalhar na mesma, com muita garra. O chefe não. A pessoa diz, está a gozar? O salário está atrasado dois dias. Quero o meu salário. Se não, amanhã eu não venho. Se não me pagar os outros, amanhã eu não venho. É isso que acontece com o chefe. Seja líder. A partir da tua casa até na rua. No teu condomínio, no teu prédio, no teu bairro. Seja líder. Vai à frente e começa. Faça. Os outros vão te seguir. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, Provocador da Mente. Por favor, preciso de vocês lá. Vão se inscrever. Vão assistir os vídeos que estão lá. Tem muito conteúdo. Tem uma coisa, coisas fantásticas para você e para as outras pessoas. Ok? Será que todos os líderes partilham ideias? Não há líderes falsos? Não. Todo líder falso, todo líder que não partilha ideias. Todo líder falso, todo líder que não partilha ideias, não é líder, é chefe. O líder é livre. O líder, como tudo que eu acabei de desfilar do princípio ao fim. O líder passa. O líder quer partilhar. O líder quer que as pessoas saibam o que ele sabe. O líder quer que as pessoas sejam competentes. O líder dá autoestima. O líder motiva. O líder dá ferramenta. O líder ensina a pescar. Então, se o teu chefe, se a pessoa com quem trabalha, é falsa, não ensina, é chefe. A progressão profissional depende do impulso do líder ou das competências do funcionário? Depende de duas coisas, mano. O líder passa as ferramentas. Agora, cabe a ti como funcionário acatar aquilo que tu queres. Aquilo que o líder está a ensinar. Porque algumas pessoas que não querem aprender, o mais que o líder faça. Mas, quando o líder é super persuasivo, quando o líder sabe persuadir, até o cão aprende a falar. Isso é verdade. Quando o líder é tão bom na hora de persuadir, como eu estou a dizer, eu torno grande quem se sente pequeno. Até quando tu não tens autoconfiança, eu dou-te autoconfiança. Por isso, quem passa na minha mão, até o cão aprende a falar. Essa é uma forma de falar. Mas, quem é pequeno, eu torno-lhe grande. Portanto, o líder, isso depende muito do tipo de líder com quem tu calhaste. Se o líder for muito persuasivo, se o líder for ter muita empatia, e se tiver mesmo aquela categoria, aquela habilidade de líder, não importa se tu gostas ou não gostas. Tu vai dizer, não, eu não vou fazer por mim, mas vou fazer pelo líder. O meu líder se esforça muito para eu conseguir. Então, eu vou me esforçar também para não te decepcionar. Eu falo por experiência. O meu cliente no processo de coaching diz assim. Eu estava quase a desistir. Mas, puxaste tanto por mim, que eu decidi mesmo mudar. Inclusive, tem um vídeo que eu postei a semana passada do Claudio Mendonça, que fala exatamente isso. O depoimento dele diz. O tigre acreditava mais em mim do que eu acreditava que eu ia conseguir. E hoje estou aqui. Tem o vídeo do Claudio Mendonça na minha página, na página Calega Entretenimento. Ok? Como ser um bom líder de uma empresa e ter bom sucesso numa empresa? Quando tu souber liderar o teu pessoal. Se tu aproveitar a capacidade produtiva e intelectual de todo o teu pessoal. Educar o teu pessoal. Ajudar o teu pessoal a crescer. Beber deles. Liderar eles no bom sentido. Mano, tu vai ser um bom líder. Agora, não existe uma receita feita para ser um bom líder. Receita feita não existe. O que existe são várias receitas que funcionaram. Que tu podes buscar qualquer uma dessas receitas. Como eu disse naquela hora. Olhar para o teu perfil e adaptar. Como podes adaptar várias receitas de vários líderes. E adaptar na tua vida. Existem muitos líderes bons. Só que é do seu jeito. Não significa dizer que um líder que fala pouco. Um líder que fala muito. Um é bom, um é mau. Depende do resultado. E como que ele lidera o seu pessoal. O caminho que tu vai encontrar. Primeiro é autoconhecimento. Aprenda. Conhecer. E olha os modelos bons que existem. Aprenda com esses líderes todos. Olha o líder que se encaixa a ti. Porque, mano, tudo já está feito. Tudo já está inventado. Os líderes existem, velho. Tu simplesmente precisa ser líder no verdadeiro sentido da palavra. Ok? Acho que na nossa realidade, a maioria prefere ser chefe em vez de líder com medo de seu lugar ser ocupado. Exatamente isso que acontece, meu amigo. Na nossa realidade, muitos, inclusive alguns líderes, matam a sua própria capacidade de líder para ser chefe. Por quê? Porque eles acham que amputando a capacidade produtiva e intelectual dos seus liderados, ele vai ser respeitado. Eles preferem incutir o medo na cabeça das pessoas com quem trabalha, em vez do respeito. Aqueles pais chefes que chegam em casa, todo mundo foge, se esconde nos quartos. Aquele chefe no serviço, baixa o carro, chega todo mundo, inventa trabalho, se ocupa. Até para complementar, até para olhar nos olhos não fazem. Na nossa realidade, é exatamente isso que acontece. Mas também tem chefes bons, tigre, ou não? O chefe bom, não sei se existe um chefe bom. Eu acho que existem líderes bons. Embora que muitos se auto-intitulam de chefe. Ou algumas pessoas chamam chefe. O chefe é um nome, é um título, vamos assim dizer. Mas a líder, como tem... É assim, como acontece nas hierarquias. Esse é cargo de chefe. Mas o chefe deve trabalhar como líder. Não deve se olhar como chefe. O chefe deve... Na hierarquia está lá. É o máximo. Esse é chefe, esse é chefe desse. Pronto. Mas o chefe deve saber que é líder. Porque foi posto ali para liderar. Não é para chefiar. Tu tens cargo de chefia. Mas tu precisas liderar as pessoas. Vê a diferença? Tu tens um cargo de chefia. Mas o que... Estás na chefia para liderar. É por isso que o título de chefe é só título. Mas tu deve servir como líder. Ok? Ok? O chefe é apenas... É um nome. Agora, as pessoas que se colocam como chefe. Eu sou chefe. Inclusive, já não come como funcionário. Já não falam com esse funcionário. Já não falam com a pessoa. Já não andam com a pessoa. Porque agora é chefe. Eu agora estou no nível de chefe. Vocês estão abaixo de mim. Pisa, como eu disse. O líder, quando os funcionários de nomeio lhe votam como líder, segura a escada e sobe. O chefe não. Pisa na cabeça das pessoas e sobe. Porque acha que ele chegou lá, primeiro, ele sozinho. Não. As pessoas te votaram. As pessoas acreditaram em ti. As pessoas elegeram para tu seres líder. Será que nunca tiveste uma ação de chefe? Não sei, mano. Eu acho que tenho sido líder em várias situações. Inclusive, já perdi muita coisa na minha vida. Porque eu queria ajudar todo mundo. Eu queria que todo mundo soubesse. Que todo mundo conseguisse. Não me senti mal. Porque eu sou líder. Eu sou líder. E eu não tenho medo que as pessoas aprendam. Embora que as outras pessoas são sanguessugas. Vêm para sugar outras coisas. Mas a árvore que planta bem as suas raízes. Não vacila com nenhuma tempestade. Qual é a importância de ser líder e de ser chefe? Ser chefe, como eu disse há pouco tempo. Para mim, eu sou um cargo. Ok? Cargo de chefia. No topo. As vantagens. Na verdade, a importância é ser líder. Quando tu és líder, as pessoas... Tu pode até não te dar importância. Mas as pessoas com quem trabalha, as pessoas que tu lideras, vão te dar importância. O líder não. O líder auto se importancia, como se diz na gíria. O líder, ele sozinho se dá importância. Eu sou importante. Tu não és. Ele baixa os outros para ele se classificar. Ele acha que ele é importante e os outros não. Ok? Então, o líder, ele acha que não, eu estou tranquilo. Eu só estou aqui para servir. E as pessoas olham, não. Ele é importante. É só você que chegou importante. Então, é que as pessoas... Acontece com muitas pessoas. Algumas pessoas até acham as famosas, figuras públicas. Chegam no sítio e eu sou importante. Só posso entrar na área VIP. E não é VIP. Ninguém olha como VIP. Ele se auto-Vipia. O termo não existe, mas fica bonito. O líder precisa ouvir. Precisa aprender com a sua equipa e com as suas externas. O líder deve aprender a pedir desculpa. E deve aprender a aprender também. O líder pode ser orientado. E por isso que eu disse. O líder escolhe pessoas importantes e coloca na equipa. Pessoas mais inteligentes que ele, inclusive, coloca na equipa. E ele lidera essas pessoas. Muito obrigado a todos por estarem aqui nessa sexta-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Amens. Beijem. Abraçem. Até a próxima semana. Uppi, grande.